Acabaram de construir a ponte, o cara já, o cara dá só coco, desviou desse carro aqui ele, ele vinha vedado, desviou aqui desse carro aqui, veio comendo aqui, ele veio comendo. Olha só de coco que caixinha aqui, o caramba, olha, pegar o bico agora, o jeito é ir para o Barca Arena. Obrigado.